Atriz, cantora e modelo. Aos 11 anos, ainda menina, inicia sua carreira artística. Na TV, desponta com sucesso desde as suas primeiras gravações. Faz parte do primeiro núcleo de atores negros com papel de destaque na dramaturgia brasileira. É referência para outras novas atrizes negras no Brasil. É idealizadora de duas ONGs. É mãe da Ana Luz, do Jamal e do Kalel. Com a Isabel Filardes, eu faço o perfil de hoje com muita alegria e muito prazer te receber, Isabel. Todo meu. Que bom. Todo não, vamos dividir. Menino, quanta coisa que você falou aí, né? E tem muito mais, né? Tem. Tem mais coisas pra gente conversar ainda, né? Tem, porque ao longo do tempo as coisas vão vindo, né? Isso. Mas aos 11 anos você começa essa bela história como modelo e foi seguindo como atriz, depois cantora, nas sublimes e a coisa foi caminhando. Foi, foi um grusão de caldo. E eu quero saber com 11 anos como é que tudo isso começou. A partir do quê? E eu tava me lembrando disso no outro dia, porque foi o dia do mestre, né? Há pouco tempo. E aí eu lembrei dessa minha professora, que nessa época tinha um concurso de primavera no colégio. Garota é primavera. Pessoa foi se candidatar, entendeu? Ué, por que não? Por insistência dela. Ela falou assim, você é tão bonita, você tem poste, você é magra, você é isso, você é aquilo. Ela só esqueceu de botar, e você é negra. Esqueceu de me avisar, de me lembrar, né? Fui eu. Mas eu concurso, aquela coisa toda e tal, toda empolgada. Mamãe fez uma roupa linda. Não fiquei nem entre os finalistas. Olha, a pessoa não conseguiu lidar com isso. Você ficou frustrada com essa história? Fiquei, você acredita? É. Fiquei. Eu saí do palco antes mesmo de dar a premiação pras meninas. Muito enfurecida, muito enfurecida, porque eu não fiquei nem classificada. Eu quero entender o que aconteceu. Eu falava com a minha mãe, eu lembro, eu lembro hoje, como se fosse hoje. O que aconteceu, por que que eu não me escolheram, por que que eu não fiquei nem entre as classificadas? Eu sou feia? O que que eu tenho de errado? E aí começou, né? Eu acho que aí, talvez tenha começado uma coisa, o ego, acho que me fez buscar e aflorar para a arte, vamos dizer assim, né? Porque a partir daí, eu quis ser modelo. Eu quis ser modelo, comecei a futucar isso, eu fazia uns desfiles amadores e tal. A foto veio um pouco depois. Era mais passarela mesmo, eu fiz muita passarela longa, assim, dos 11 aos 17, assim, até um pouco antes de entrar para a televisão, era muito passarela. Depois dos 15, eu fui para São Paulo, eu participei de um concurso The Look of the Year, onde fiquei em segundo lugar, aí já fiquei mais feliz. Nossa, aí também você tirou a diferença, né? E olha que ela era pequenininha, hein? Eu sempre fui muito menor do que as outras modelos, eu tenho 1,72 metros. Para modelo é mais ou menos baixo. É mediano baixo, né? É mediano para baixo. Mas sempre fiz muita passarela, muita, acho que por conta da cara, do desempenho, do, enfim, sei lá o que era. Da beleza também, ué? É, mas eu não posso eu mesma dizer que eu sou linda. Tá bom, então eu digo, pronto, tá dito. Entendeu? E aí seguindo... E aí seguindo, é com 17 para 18, é que veio a televisão. Antes disso, eu fui para São Paulo, fiz vários comerciais, revistas e tal, vogue, e aí fui... Aí pintou a TV. É, aí me chamaram para fazer um teste. Mas essa vida de modelo agregou a você como atriz? Sim. Postura, como se vestir, elegância, né? Acho que a gente tem que ter, por mais que você faça um personagem bagaceiro, sempre tem um brilhozinho interno e eu acho que vem um pouco daí, né? Eu acho que você tem que ter uma certa... Acho que não só na questão de sair, só na frente da câmera, eu acho que ao longo do seu entorno você precisa ter um pouco disso. Você sabe se vestir nas ocasiões certas, eu acho isso muito elegante. Eu acho que a gente tem que saber se vestir. Ah, é black tie, é black tie. Passeio completo, passeio completo. Ah, é despojado, despojado. Eu aprendi isso. E ter a sacação de como se vestir na hora de onde vai, né? Tem aquela coisa que a gente chama de bom senso, de noção. Que tem muita gente que já perdeu, né? Sabe aquela coisa? Você não vai à praia de esmoquim, mas também não vai à igreja de biquíni. Exato, tem esse meio termo aí. Então eu aprendi muito isso, assim, a me maquiar, eu comecei já daí, né? Então te ajudou bastante como atriz. E você falou na sua mãe, que estava lá com você desde os 11 anos, na ocasião da frustração, e que te acompanha até hoje. Sônia está com você, sua mãezinha querida, o tempo todo. Não só empresária, empresária, governanta, amiga e vai. Mãe e tudo mais. Lá quando você começou, você teve o apoio dela, da família, como é que foi? Porque é uma época em que as pessoas às vezes dizem, não, vai procurar outra coisa, isso não é legal, não sei o que. E como é que funcionou isso? Ela nunca, sempre, minha mãe sempre me ensinou que é uma, existem questões que não se deve opinar. Profissão, por exemplo. É uma questão muito íntima, né? É um querer muito seu, é visceral. Então, assim, você pode orientar. Olha, isso aqui, o mercado está mais assim, o mercado está assim. Mas se a pessoa é apaixonada por aquilo, vai fazer como? No meu caso. Não tem muito jeito. Então, eu quis essa coisa de modelo, eu fui indo, fui indo, eu falava, olha, aí eu me enfiava no concurso, quando ela viu, eu já estava e tal. Sempre dessa forma, me apoiando dessa forma. Meu pai, por ser militar, nunca falou muito a questão. Sempre falou assim, não, você vai estar com ela? Ok. Ela vai continuar estudando? Ok. Então, para mim está tudo bem. Então, sempre foi muito ela. Sempre, 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 sempre. Não vamos, vamos, vamos. Na questão de ser atriz, foi a mesma coisa. Porque quando me chamaram para fazer o teste, eu disse não. Você não queria? Não. Você queria continuar modelo? É, eu falava que não tinha nada a ver comigo. Olha! E ela falou assim, eu acho que não custa nada. Foi a única coisa que ela falou. E aí eu falei, ah, tá bom, vai, vou lá. Sábias e benditas palavras, não é? É, e eu estou agindo da mesma forma com a minha filha. Pois bem. Aí você entra para renascer? Entra para renascer, mas fiz um teste primeiro para a oficina. De atores, o qual eu não fiz no início, eu fiz depois. E fui direto fazer o teste para a novela. Renascer? Renascer. Aí você passou. Que era um papel pequenininho. Isso, você começou bem para caramba, né? Vamos combinar. Tu acha? Benedito ou Barbosa? É como eu acho? Então, não, na verdade... Eu não acho, eu tenho certeza. E aí você começou num papel pequenininho, que você deu uma volta extraordinária. Mas eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Eu não tinha noção de que eu estava numa novela das oito, na época das oito, hoje das nove. E que era Benedito e Barbosa, que era Luiz Fernando de Carvalho. Aquilo, para mim, era a coisa mais normal do mundo. Não tinha, tipo, o que existe hoje. Ai, faz uma novela do Manoel Carlos ou faz uma novela, pô! Para mim, normal. Simplicidade. Lá fui eu, com o maior medo do mundo, que você possa imaginar. Era um outro mundo, eram outras pessoas. Eu me assustava com o comportamento das pessoas. Mas foi uma experiência incrível, porque foi a minha formação como atriz. Eu posso dizer que foi a minha formação, porque eu tive diretores excepcionais, que me ensinaram desde como eu deveria entrar no estúdio, até como eu me portar fora dele. Eu tive atores que me ajudaram muito nessa questão de disciplina e dignidade. Chico Xavier de Grande Otelo. O Grande Otelo foi meu pai. E é um mestre, vamos combinar. Que Deus eu tenha no reino do Senhor. A primeira coisa que ele falou para mim foi sobre dignidade, verdade, autenticidade. Eu não esqueço disso nunca mais na minha vida, eu vou levar para o resto da minha vida. E foi, e é o que me traz até aqui. Entendeu? Porque, às vezes, a gente se perde no meio do caminho. Existem coisas que não deixam você se perder, sabe? E eu acho que isso, além da minha família, é óbvio, que está sempre ali falando, ó, está um pouco fora do trilho, isso aí não está legal, não. Entendeu? A família é primordial nisso. Quando a família é autocrítica, quando não passa a mão na cabeça, lá em casa não tem isso, não. Entendeu? Então, eu tive, foi a minha formação. E foi uma novela longa, de um pouco mais de um ano, dentro do processo e a realização, que me proporcionou a vivenciar tudo. Tudo, tudo. Decorar texto, saber como é que ilumina, se eu estou bem na luz, se eu não estou, se eu estou fazendo sombra, se não está. Tudo. Foi o teu grande laboratório. Meu grande laboratório. Fazendo, né? Fazendo, até porque você, como disse, não fez teatro, por exemplo, antes de chegar na TV. Você encarou logo um Benedito Rui Barbosa, 21 horas, TV Globo. Foi logo assim, cheguei. Cheguei. E para ficar apenas alguns capítulos. O que não aconteceu. Não. Aí eu quero saber de você, como é que aconteceu essa virada? Como é que a coisa foi acontecendo? E se tratando de uma atriz, podemos dizer, totalmente inexperiente até aquele momento. Totalmente inexperiente. Totalmente. Eu não tinha a menor técnica. Se é que se isso... Eu acho que técnica é uma coisa assim... Para algumas coisas é boa, para outras eu não acho tão boa. Eu acho que quando você tem a... A naturalidade é muito importante na televisão. A técnica é muito boa para o teatro. Isso é o que eu acho. É uma opinião muito particular. Não é? Dentro da minha pouca sabedoria. Do que você experimenta. É, do que eu experimentei. Cada um fala daquilo que experimenta. Daquilo que eu experimentei. A você funciona dessa forma. Você tem uma questão assim, de projeção de olhar, tom de voz. Com o tempo você vai pegando. Aí entra a técnica. Mas embaixo dessa técnica tem essa naturalidade que ajuda essa técnica a não aparecer. Esse é o que é legal da televisão. Que é quando a pessoa olha em casa, puxa, eu me pareço com ela. Aí é que tem o visgo, sabe? Aí é que é... Ah, eu gosto dessa atriz. Não sei por que eu gosto dela. Ela é aí que tem o barato do negócio, entendeu? Você não explica e ao mesmo tempo, sem explicar, você se comunica. É isso que interessa, né? É, tem uma coisa. Não tem a explicação, tem o fato. Tem ali, tá ali, entendeu? E aí como é que foi a virada para o papel crescer tanto? Você se assustou para começar? É, eu me assustei logo assim. Porque eu fiquei 15 dias, de 15 a 20 dias, direto em Ilhéus. Mesmo para fazer poucas cenas. Porque o Luiz falou, você vai para lá, eu quero você. Só de vestidinho, descalça, no máximo uma sandalinha. Eu quero você andando no meio do cacau. Eu quero você tomando banho de cachoeira. Eu quero você andando a cavalo. Eu tive que aprender a andar a cavalo na polícia militar. Aham. Não sabias nada disso? Não, não. Sabia tudo sobre cavalo. Me viravam de ponta cabeça naquele cavalo. Eu com medo danada aquele cavalo. Hoje eu adoro um cavalo. O cavalo me reconhece. Olha. Falo com o cavalo, o cavalo vem falar com ele. Vem falar com o cavalo, hein? Você está com tudo, hein? Graças a Ritinha. Era a Ritinha, né? A personagem. Graças a Ritinha. Então, e aí quando eu voltei para o Rio, o personagem já estava um burburinho do personagem mesmo antes de ir para o ar. E aquilo eu já achei esquisito. Eu morava em Aúma, no Zona Norte. Às 5 horas da tarde eu saía para ir no supermercado comprar o pão na tarde. Eu volto para o Rio de Janeiro, eu não consigo ir na China comprar o leite. Eu falo, gente, o que está acontecendo? Entendeu como é que eu não tinha a ideia do que ia acontecer com a minha vida? E aí eu não podia... Que de certa forma foi até bom, né? Porque aí você foi deixando a coisa andar, né? É, mas eu fiquei um tempo pendendo de casa assim ao shopping. Porque foi uma... Entendeu? Foi uma explosão mesmo. Foi uma loucura. Porque, paralelo a isso, eu já estava com as sublimes no forno. E ninguém sabia. Eu estava... Então foi tudo ao mesmo tempo. Foram as duas coisas ao mesmo tempo. Foi uma explosão mesmo, solar, assim, uma coisa dentro do mapa astral, né? Depois eu fui ver, foi uma explosão solar em que... Isso acontece, sei lá, de um mil milhão. Assim. Nem te passava a mais vaga ideia de que você faria tamanho sucesso. De jeito nenhum. Isso não te passava. Até porque ir para a televisão não era uma coisa que eu almejava. Aconteceu na minha vida. Assim como cantar aconteceu na minha vida. E aí pinta... Bom, aí você faz esse sucesso estrondoso e acontece as sublimes, como você falou. Foi outro grande sucesso. Foi. Ao mesmo tempo. Foi. E aí você queria ser cantora? Isso passava por você? Ou as sublimes aconteceu e... Você foi ver o que que era. É, isso aí. Foi? Eu fui experimentar. E adorei. É, eu morro alguma coisa dessa? Mas é, eu digo que ser artista, ser atriz, ser cantora foram presentes que a vida me deu, que eu encarei de frente. Eu falei, ah, tá, é isso. Porque até então eu não sabia o que eu queria fazer na minha vida. Eu me tornei professora primária porque eu falei, ah, eu gosto de lidar com criança, então eu vou ser professora. Não era um idealismo, entendeu? Era um caminho meio óbvio. Era um caminho óbvio. Mas mesmo assim eu olhava e falava, tá faltando alguma coisa, mas o que é, né? E aí a vida foi me desafiando e eu gosto. E aí fui, ah, isso aqui é meu, ah, isso aqui também é meu, entendeu? Foi assim, foi num... E quanto mais se agrega, melhor se é, né? Pois é, mas eu fui criticada por isso. Claro, porque no Brasil a gente tinha até muito pouco tempo, ainda tem um pequeno ranço de que ou você é atriz, ou você é cantora, ou você não pode ser todas as coisas. Pois é. Agora isso tá mudando um pouco com a história dos musicais, as pessoas precisam cantar, dançar, enfim. Aí a coisa mudou, mas realmente como você disse, você tinha que se entrar numa caixinha, tinha que escolher uma caixinha. E que bom que você tem múltiplas caixinhas, né, Isabel? Isso é fantástico. Você disse que o Jorge, que você tá falando aí, é o Jorge Fernando, tá certo, diretor? Luiz Fernando. Luiz Fernando, desculpa. De Carvalho, é. Luiz Fernando de Carvalho, que te deu... O Jorge veio depois. Veio depois, mas o que você falou inicialmente foi o Luiz Fernando, que te deu o régua e compasso na televisão. É. Não foi isso? Quem te deu o régua e compasso na música? Você vai responder daqui a pouquinho, tá? Porque a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta mais com esse papo maravilhoso com a Isabel Filardes. Eu volto já já, é rapidinho. Música Legenda Adriana Zanotto